Meu prefeito instalado, Raimundo Pimentão Força, abraço, meu irmão, Deus abençoe, tá bom? Deputado estadual, sou Tom Pimentão Mais uma do Ferinha Pra tocar no seu coração e não vai lá Me desculpa, secretário, eu que acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa vez não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe, lembra de você Toda vez que ele lembra, quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro, vai passar O que começa tem que terminar Alex Gravações Eu tenho que achar, tô pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar, tô pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe, lembra de você Toda vez que ele lembra, quer te procurar Toda vez que ele lembra, quer te procurar Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar, tô pesada de você Eu vou te abrigo o mundo inteiro pra te superar Pra te superar Eu vou te esquecer 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 Saio mas eu não fico legal Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Minha bateria social acaba nada É a pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Saio mas eu não fico legal Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira aula Tudo que eu faço Pra esquecer no final Não é pra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Gigi Alex Gravações Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô ausenteira Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Ou eu tô na bagaceira Sem querer ser beijado Meu amor Pra ver você Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Vós saiam não de sucesso, mas o sucesso do ferim Juniuscedez em Juazeiro Aprendido e cortaram me bloqueia Tudo que for inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Ele explicou que não quer mais me ouvir Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Apagou o meu contato, me tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Mostra que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Mostra que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Mostra que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou um da sua vida hoje Mostra que não me ama E essa aqui é mais um sucesso nosso Posta aí, Araliquinha E você, Robinho, show A gente que posta me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Tudo que não quer mais me ouvir Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Apagou o meu contato, me tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vai Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Gosta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Que agora é uma moda muito apaixonada A gente lançou ela recentemente O sucesso se chama Sete Bilhões Então, por gentileza, quem souber essa música Você que tá com seu parceiro, com a sua parceira, com o amor da sua vida Canta pra ela nesse momento, tá bom? Vem comigo assim, ó Com a bolsa da Chanel no braço Uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecido aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frente a mente a um assassino E ao destrutar com o interior Acordando, sorrindo, confundir Com a cara fechada de um mau humor O camarão e o vinho tindo Com o dogão que vende e prende em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Surtou do seu dia Sete bilhões de pessoas O mundo que você me escolheu Alex Gravações Sobre ser feliz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Cinco da manhã De amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de guerra já foi o terceiro Já tá tudo rodando e tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada mas com a mentinela Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Cinco da manhã De amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de guerra já foi o terceiro Já tá tudo rodando e tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mentinela Oh, vaqueiro pra sofrer Quando tocou a nossa música lembrei Quando tocou a nossa música lembrei Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Piedade Zão Ferreira Saudade da minha morena Chorei Joga a mão pra cima os cachaceiros apaixonados Cadê o zaqueiro? Os cachaceiros aí, joga a mão pra cima Levanta a mão e fala assim comigo, ó Eu nunca vi mudo falar Eu nunca vi cego enxergar Mas eu já vi muita mulher pequena fazer homem grande chorar Eu chorei Saudade da minha morena, eu chorei A vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Saudade da minha morena, eu chorei Ei, araripina, meu Pernambuco Eu posso fazer uma pergunta pra vocês? Só a galera do balde vai levantar a mãozinha Tem alguém com o balde na mão aí? Joga o balde lá em cima e fala assim, ó Oi, balde! Oi, balde! Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um barrio Eu já posso ir por isso Sabe quando a gente mete louco na cidade, sabe o que é? Alguém já fiz isso? Ai, tá tô fazendo Eu já morrer E batons pela cidade Mas a hora paga minha saudade Eu tento mais não Acha alguém Vão dever Só acha amor incompatível Eu te chutei pra andar E batava no auge Foi um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maternidade Foi, balde! Fiz por falar Caragem, palmas, eu saudade Eu te chutei pra andar E batava no auge Foi um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maternidade Falar que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já foi em batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais só Acha alguém Vão dever Joga o balde lá em cima Por gentileza, olipinha Joga pra cima E a perna por frio Eu fui um trouxa Desculpa a cara de palmas Eu te chutei pra andar E batava no auge Foi um trouxa A gente Falar que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi, balde! 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 Chama! A de sofrer Mas o sucesso nasceu E nisso é desde o joseiro Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa, com a pés e na cama Fazendo carinhão, calando te amo no seu beijinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou pra você ser feliz? Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Você não percebeu Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa, com a pés e na cama Fazendo carinhão, calando te amo no seu beijinho Fazendo amor Fazendo Só falta eu Só falta eu Já pensou que pra você ser feliz? Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Você não percebeu Mais um, mais um, mais um, vai Tá preocupado com o que eu vou falar? Isso te incomoda? Se isso te incomoda Pensa Se antes de ter feito me chamar de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Talvez alguém colocou a arma na sua cabeça Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Com o ruim da história Então mente aí Que a culpa Que a culpa é nossa Pensa Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Pensa Se antes de ter feito me chamar de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Que alguém colocou a arma na sua cabeça Solte a voz, Araripira Já que cê não quer sair Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Joga sentimento Eu só te peço uma coisa, mulher Se tu for beber É uma digita, pelo amor de Deus Liga assim Eu sei que suas amigas estão chamando pra coxê E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai chorar Com o primeiro gole que você tomar Quando a feria começa a tocar Tu vai pegar o celular Não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Em nome da Prefeitura Municipal de Araliprinha Meu prefeito Ramon Pimentel Deputado Estadual Eu sei que suas amigas estão chamando pra coxê E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se arrumando à toa Porque vai chorar Com o primeiro gole que você tomar Quando a feria começa a tocar Só os cachaceiros vai cantar pra ti nesse momento Caripira, vim! Se tu for beber Se tu for beber Não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber Não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Ele soltaria Vem comigo assim Quando eu tenho amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, não foi perfeito Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto? E toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fé Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galo, a filha, a boia, a feira Nossa vida não matou Vai ser amor, mas vou não sendo a vida inteira Vai ser amor, mas vou não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da pena do fé Agora o nosso quadro, nós dois tocando o galo Nossa vida não matou Nossa vida não matou Só existe na minha cabeça Vai ser amor, mas vou não sendo a vida inteira Vai ser amor, mas vou não sendo a vida inteira Vai ser amor, mas vou não sendo a vida inteira Vai ser amor, você vai te ajudar Vai ser amor, você vai te ajudar Vai ser amor, você vai te ajudar Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume Perafone, toque, eu penso que é você Mas você de pé engana e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio, você nem aí Daí a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá velho Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook 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 O que será que você está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem, não fecha Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio, você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Garçom, desce mais uma Desce em bolsão Vai na ripinha, vem, vem, vem Pega a roupa, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem, não fecha Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem, não fecha Rede social Em qualquer rede social Vamos se bora mais um assim, vai Mais uma bola, bora Hoje eu penso em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaremos aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Só parei Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua leite Mas sua saudade sabe que te engorda Eu sou eu Porque sua boca agenda, o coração chama de medo A raiva que cê quebra o pé, tô É sente ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quebra o pé, tô É sente ódio, mas só sente amor Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua leite Mas sua saudade sabe que te engorda A raiva que cê quebra o pé, tô A raiva que cê quebra o pé, tô É sente ódio, tô É sente ódio, mas só sente amor Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quebra o pé, tô É sente ódio, mas só sente amor Eu sou eu passar Eu passo a tempo Eu passo a tempo que nunca passou Eu faço a tempo que nunca passou Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser todo Todo, todo, todo É no seu casal Lá de esquerda, vim! Tô indo embora com minha ficha Limpa de saudades de cabeça Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Limpa de saudades de cabeça Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair Tô segurando a banda rapidinho Sempre vale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, então é minha mulher Se todo tem seu tempo, o nosso chegou Aliaça no meio do brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que quer que é E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se todo tem seu tempo, o nosso chegou Aliaça no meio do brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der Os apaixonados, o camozela e os cachaceiros Vem, vem, desaí Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto E não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu e você já tava escrito nas estrelas E é amor pra vida inteira Eu te amo Eu te amo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Chama boa minha banda Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstra Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais fias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudou seu jeito Só o lado gosta Só o lado posta E você nem reposta Vou começar a me aprestar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Aralipina, meu pé no book Deus abençoe vocês, salvó Até a próxima, se Deus quiser Tchau, gente Tchau, tchau Obrigado, meu Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.